Bem-vindo ao canal. Ligado conosco aqui no Camisa. Paulistão Série A2 se crede na tela do Camisa 21. O PH inclusive joga com a perna invertida, no lado invertido teoricamente. E eu acho que vai daí. Vamos ver. Tá aí o Carlão, o toque de calcanhar bonito. Sobrou, o Carlão vai fazer pra fora. Jogada. Olha a jogada do Noroeste. Luiz Thiago pra Carlão. O toque de calcanhar deixou ali o Carlão na cara do gol depois do toque do Rodolfo. Ele tentou na perna esquerda, buscava aí o décimo segundo gol. Mas ela saiu mascada, né meu querido André Hernando? É, ele não pegou. Ainda a PH. Tá pedindo ali atrás o Maicon. O PH tenta levar pra linha de fundo. Ainda a PH pode ver o cruzamento por baixo. Olha o Norusca tentava abatir. Ficaram pedindo o toque de mão ali. Muito bem por ali o Camisa número 10. Olha o Luiz Thiago. Vai experimentar daí, Luiz Thiago. Acabou não fazendo do jeito que... Vamos ver, daqui a pouco você completa aí, Hernão. Foi acionado por ali o Diego Maia. Volta com o Luiz Thiago, ele ginga. Tenta limpar pra perna direita. Ele experimenta, encaixa o Wagner Corate. Tá jogando mais adiantado mesmo pra ver essa proposta defensiva mesmo do time. Vamos ver. Olha o PH limpou pro meio. Enchê-lo o pé, hein? Aí o Luiz Thiago conduziu pelo meio. Luiz Thiago na jogada individual. Abertura é com o Diego Maia. Segura na perna, canhota o cruzamento. Subiu de cabeça e encontrou o Luiz Thiago. Ela vai por cima. Repetição, ó. O levantamento do Diego Maia. A escorada de cabeça. O cara a cara com o Wagner Coradinho. Ele arrebentou demais. Foi forte demais. Ela subiu. Abertava por ali a marcação. Diego Gomes. Gira a bola com o Léo Santos. A enfiada é ali pro Maranhão. Chega o Maranhão. O tapa é pra trás. A batida sobe demais. Com o Léo Santos na enfiada de bola pro Maranhão. Ele é muito rápido, né? Conseguiu ganhar ali na velocidade. Olha aí, ó. Depois do toque do Léo Santos. Ele ganha na velocidade do Maicon. Dá o tapa pra trás. Chega por ali o Franco sozinho. Chega por ali o Diego Maia. Na marcação do Douglas Dias. Ainda o Diego tem o cruzamento. Que bola perigosa parece. Dando um bem observado. Vamos ver aí a repetição, ó. O cruzamento do Diego Maia. Você acha que não vai dar nada? Olha o Blade. Encontrou por ali o Rodolfo. Tem o PH. Batida na perna direita do Rodolfo. Vai pela linha de fundo. Colocar o Wagner Coradinho pra trabalhar. Acabou não indo, né? No gol ali do Wagner Coradinho. Mas ainda o zagueirão. Blade. A enfiada de bola é boa. É pro Rodolfo. Vamos ver se ele consegue o cruzamento. Segurou por ali. Rodolfo. Agora sim na perna canhota. Do toque de cabeça do Luiz Thiago. Vai pela linha de fundo. Vem na repetição. Olha aí. Enfiada de bola do Blade pro Rodolfo. Ele tenta o primeiro cruzamento. Na dividida. Ele dá sequência. Ai. No cruzamento. Na perna canhota. Ele coloca na cabeça do Luiz Thiago. Camisa número 11 subiu por ali. Ganhando o alto do Douglas Dias. Mas ainda a defesa da portuguesa sente isso o tempo todo e abrindo espaço, como agora. Abriu espaço pro PH. Ele limpou. PH. Vai pra fora. Então. Acaba nem indo na direção do gol. Do goleirão. Da Briosa. E Chico, pra explicar mesmo. Por que que eu digo? Fibonista para Blade. Olha aí. Já se manda na velocidade. A equipe do Noroeste. A batida do Diego Maia. Espetacular. A defesa do Wagner Curadi. O ala esquerdo da equipe do Noroeste. Fechou pelo meio. Se apresentou como um centroavante. Conseguiu fazer um excelente domínio no peito. Quando ela cai no chão, ele bate. Na perna que não é a boa. E abatendo o cruzado. Vamos voltar. Para este segundo tempo. Para os últimos 45 minutos do duelo de ida. Da semifinal do Paulistão. Série A2. Ciclete. Apita o árbitro. Camisa número 8. Tem o Carlão pelo meio. A abertura. Do lado esquerdo. É o Norusca tentando. O tapa pra trás. A batida do Rodolfo. Encaixa. Tem velocidade. Vamos ver. A velocidade do Léo Santos. Tem o cruzamento. Vai chegar no Diogo Carlos. Ele experimentando a perna esquerda. E não é. A velocidade do Léo Santos. Ele faz o cruzamento. E ela chega no Diogo Carlos. Ela chega ali no Diogo Carlos. E na hora do... Vai pra dentro. Do Caio Christian. Ainda a bala. Faz um fumaceiro danado ali daquele lado direito. O bala desacelera. Deixa com o Israel. Israel pode experimentar na perna canhota. Tem o desvio do Vavá. Pareceu que teve desvio da canhota. Quem será que vem? Autorizado. Israel na perna canhota. Ele fica na barreira. E camisa 9. Vamos ver. Olha aí o Noroeste com o bala. Ele aciona. O domínio do Cardão. Vamos ver. Olha o bala. Pode abrir do lado direito. Ainda o Noroeste segura a bala. Tava pedindo o Israel a sobra. É com o Denner. Ele enche o pé. Demorou demais pra bater, né? Ele enche o pé. E vai pela linha ali. Aí na repetição. O Wagner Coradinho sai errado. Recupera por ali o bala. Ele faz o cruzamento. O Cardão ajeitou no peito. Tava impedido o Cardão. Tava impedido, né? Mas ajeitou no peito ali pro Israel. E aí nesse... Ajeitou no peito ali.